mais um vídeo para você aí tá bairro ferro virar sentido barra ideal vídeo curtindo aí tá inscreva-se no canal aí beleza sou Moisés Reis aqui é Ipatinga Minas Gerais região do Guaduá sempre trazendo novos vídeos para você aí tá deixe seu comentário aí agradeço a todos aí tá assistindo aí compartilhando aí pescou né depois da chuvinha aí tá bom demais né essa aqui é a Avenida José Júlio da Costa vai vir mais chuvinho para nós aí ó gravando esse vídeo aí dia 9 né de janeiro 2022 fevereiro tá esquecendo aí ainda bem que tem uma pessoa do lado o janeiro não quer sair não gente ele tá falando janeiro janeiro já foi janeiro já saiu você quer que larga aí Deus meca-cunz meca-cunz Não esqueça de deixar aquele gostei Para ajudar a fazer o seu canal, beleza? Até o próximo